Salve, família BN, mais um videozinho aqui no canal pra vocês, então por favor já deixa aquele likezão maroto logo agora no começo do vídeo pra dar aquela fortalecida E hoje o dia é dia de faxina em casa, faz tempo que a gente não faz uma faxina aqui, a nossa casa tá num estado, ó, deplorável Dona Bruna já está aqui, vai me ajudar com a faxina Já comecei faz uma hora, você que tá enrolando Calma, pera, eu tava fazendo outras paradas Ó, saquinho de lixo de banheiro, que já faz seis meses que a gente não troca Gente, eu tenho que explicar isso pra vocês, aqui na Inglaterra a gente não coloca papel higiênico dentro do saquinho, tá? Então é só coisa tipo embalagenzinha antiga, embalagem de sabonete, embalagem de desodorante É só coisa limpa que vai dentro, tá? Então não precisa ficar com nojinho desse lixo não Quando você usa o banheiro, você joga o papel dentro da privada e da descarga Não vai fazer isso no Brasil, que o sistema não é próprio pra isso, tá? Aqui você pode jogar e vai pro esgoto e já é A casa tá com uma crostinha de poeira, esse quarto aqui tá uma bagunça só Porque isso tudo aqui tem que ir pro sótão lá em cima Pra quem não assistiu, a gente mostrou quando a gente construiu o sótão lá em cima Faz um mês que eu tirei e organizei tudo, é coisa de Natal, gente Faz mais de um mês que eu desmontei o Natal, faz dois meses já, caraca Jesus Isso tá aqui, tava muito frio, então a gente não subiu Porque lá em cima é muito mais frio E pra subir sozinho também não dá, e finalmente agora a gente tem os horários juntos E tem um monte de coisa que eu quero mostrar pra vocês Olha o que eu comprei aqui, ó, tava assistindo esses dias lá Acho que vocês lembram que a Bruna me fez assistir Crepúsculo Aí eu vi que o pai da Bela deu isso aqui pra ela porque ela ficava gritando à noite E a Bruna, pra quem não sabe, ela grita à noite E eu acordo com cada susto Agora eu tô acostumando um pouco mais, eu só faço um carinho na cara dela e pronto Vamos lá Eu falo à noite, a minha família inteira fala, tá? Minha mãe fala, minha irmã fala, a gente fala à noite A gente tem isso assim, é normal E aí, quando eu tenho um pesadelo, eu também falo à noite Aí eu xingo, eu grito Às vezes me acorda me dando um murro Quando ela fala assim, toda vez que isso acontece É tipo, frequentemente mesmo É duas vezes por semana, tá ligado? Comprei lá o Dreamcatcher Que seria o pegador de sonhos Aí coloquei lá, vamos ver se funciona Se funcionar É mandinga, eu sei É superstição? Pode ser, mas vai que, né? Vamos ver se a Bruna melhora E se melhorar, né? Aí eu falo pra vocês É superstição, mas a gente já tem um copo de sal grosso atrás da porta mesmo Eu tenho a fitinha de Nosso Senhor de Bonfim amarrada no carro Então a gente acredita em tudo É, a gente vai testando de tudo um pouco Como eu falei pra vocês Os quadros aqui de casa iam ficar seis meses Porque eu e a Bruna, a gente não chega numa conclusão de que quadro a gente vai colocar Tem mais quadros aqui na escada Inclusive, se vocês tiverem algum site de imagens bem legais pra gente mandar imprimir e fazer uns quadros Manda pra nós aí, porque eu quero colocar coisas felizes Não só felizes, mas coisas que, né? Que tragam uma boa energia Nosso copo de água com sal grosso aqui atrás Isso aqui é pra tirar a zica O James, o nosso aspirador automático, já fez a limpeza do carpete Eu sei que não dá pra ver direito no vídeo Mas esse carpete aqui, ele é quase branco E qualquer coisa que cai aqui, aparece Inclusive, ó Por exemplo, vocês estão vendo isso aqui, ó Se eu pentear o contrário, vai desaparecer, ó Dá uma olhada, ó É só a posição com que você olha A nossa casa já veio com isso aqui E se fosse pra eu escolher, eu não escolheria dessa cor Outra coisa, muita gente fala É senso comum, né? Que a cor branca é a que mais suja Vocês estão enganados, gente Eu tenho certeza que a cor preta é a que mais suja Eu vou acabar de limpar isso, inclusive, com a minha ferramenta de limpeza chinesa que eu comprei Vai dar um dia, isso aqui já vai estar cheio de poeira de novo Eu vou tirar a poeira daqui, depois eu vou passar o James de novo, tá? Porque ele limpou à noite Então eu passo duas vezes Eu nunca gostei de espanador Mas é tão mais prático Ele chega em cantinhos que você não consegue chegar com a mão Você só não pode ter limite Porque isso aqui levanta uma poeira do caramba E também joga coisas longe A gente tem que dar uma reorganizada forte na decoração aqui de casa A gente simplesmente abandonou isso A gente não prestou mais atenção E a decoração dessa casa ficou completamente assim Uma coisa diferente da outra Eu tenho que mudar a coisa, tipo a luz do banheiro lá de cima Que é muito fraquinha Então agora com a volta do verão vai ter uma bela repaginada aqui em casa Muita coisa que a gente tinha comprado Que a gente achou que ia ficar legal A gente vai mudar Então provavelmente a gente vai estar vendendo um monte de coisa também Vejo muitas caixas E vejo você abrindo a passagem secreta aqui de casa Isso aqui era para um homem forte fazer, né? Para não correr o risco de eu deixar isso cair na minha cara Tá, então você segura a câmera e eu passo e cai na minha cara Que difícil E pensar que fui eu que instalei isso aqui Pois é, por isso que eu tenho medo Exatamente Isso que eu ia falar Na verdade foi o seu pai, né? Para Bruna, para Bruna Nossa, os espectadores têm a hora de idade também Mas tem muita família que assiste só um inscrito Muito errado isso aí Se a sua família inteira assiste o canal Pede para todos terem uma conta no YouTube e se inscrever A gente precisa bater 100 mil inscritos um dia Porque, nossa, tá difícil, velho Jesus, a gente fala isso faz uns dois anos já O que vai mudar? Nada, mas vai ser uma realização pessoal, entendeu? Vamos entrar no sótão aqui de casa A casa que você nunca viu Isso aqui é um sótão De uma casa na Inglaterra Muita poeira Muita forração térmica Mano, muita forração térmica Minha bota do trabalho antigo Obviamente que isso aqui vai ter umas 5 mil aranhas morando aqui dentro Se bem que aqui em cima não tem aranha Porque acho que é muito frio, né? Ali a gente montou umas prateleiras para colocar um pouco de tranqueira Já está tudo lotado Isso aqui é a luz Eu não ia colocar um botão lá em cima Porque a gente analisou o seguro da casa Caso aconteça alguma coisa com uma instalação elétrica que a gente fez Teoricamente o seguro não cobriria Tipo assim, se pegasse fogo na instalação Aí já como é uma instalação que você literalmente tem que ligar na tomada Ela vai ficar desligada o tempo todo, né? Aí caso aconteça alguma coisa Isso aqui não afeta o seguro da casa Para colocar um botão e como está no seguro teria que ser feito por um eletricista Ah, ia gastar mó grana Totalmente desnecessário Acho que seria pelo menos 200 libras assim Só para ele chegar e ver se está tudo certo Assim, só para ele assinar, entendeu? A gente quase nunca usa lá Deixa esse fio aqui e já era Eu tenho que terminar a instalação disso aqui ainda Ele tem um ferrinho que faz ele subir muito mais fácil Tem que conectar lá Está na cara, você só vai fazer isso quando meu pai vier para cá de novo? Não, eu vou fazer isso quando esquentar Porque está muito frio agora lá em cima, eu vou ficar fazendo isso Já senti minha garganta pegar ainda Agora vem a parte que eu mais adoro limpar Só que não É o banheiro, mano Vocês estão vendo o vidro, ó? Ele fica com uma crostinha Que isso aqui não é de shampoo, não é de sabonete, não Isso aqui é calcário, ó Ele não sai, ó E tem um jeito de tirar isso E não é só esfregando, não Mas tem que esfregar bastante Mas não é só fazendo isso Você tem que ter um produto desse aqui, ó Flash Quando tem ali o desenho de uma banheirinha brilhante É esse aqui Aí quando você passar uma buchinha Ou qualquer coisa vai sair tudo na hora Se você tentar tirar tudo esfregando Isso aqui vai ficar tudo opaco e feio pra caramba Aí, fechou, é sem miséria, hein A parada que eu uso para esfregar é isso aqui, ó É só passar assim, ó, de levinho mesmo, ó Tá vendo? Só para espalhar mesmo Olha a diferença, como é que fica, ó Enquanto isso, a dona Bruna está fazendo aqui, aqui Dando um talento na cozinha Caraca, mano O exaustor aqui, ele gruda Uma quantidade absurda de óleo Mostra aí pra eles como é que fica, ó Tem que abrir para limpar também, ó Não adianta limpar só o filtro Que esse filtro aqui, ele segura legal Mas não segura tudo, entendeu? Esse exaustor aqui de casa Ele joga lá pra fora Então não tem aquele monte de filtro nojento Que precisa ficar trocando toda hora Onde tem o motor, ó Ele gruda um monte de coisa, mano Não é só usar, né? Tem que cuidar Essas duas luzes queimaram junto Uma queimou um dia Outra queimou no dia seguinte Eu não vou explicar o que é obsolescência programada Vou fazer eles pesquisarem um pouquinho no Google A Bruna está terminando a faxina Eu já limpei o James Porque o James estava lotado de sujeira Da última vez que a gente fez faxina aqui em casa Aí o que eu vou fazer, ó O James está louco pra limpar Eu coloco aqui e ele já Ó, ó, ó O que foi, Bruna? Tá, super normal Mas o James é assim Onde você coloca ele, ele já quer sair limpando Aí eu vou deixar ele aqui no cantinho Ah, ele tem um controle também Eu não preciso só fazer pelo celular Ou comando de voz do Google Eu posso vir aqui E dar um play nele Então eu vou deixar o controle aqui no cantinho Aí a gente está play no James E deixa ele limpar a casa aí Que ele faz tudo sozinho Ele não cai da escada, velho Ele tem um sensorzinho bom Inclusive eu estou falando isso Eu estou atraindo Você sabe, né? Não sei, eu sei que você tirou o lixo Não colocou o saquinho É, no caso eu limpo Você repõe E você só tirou 10 banheiros Temos 3 banheiros na casa e uma cozinha Porque só tinha um lotado Naquele banheiro está cheio Está nada Viu só como é que é? Mulher é assim Você faz tudo e ela ainda reclama Tudo Cara de pau Ele só limpa o banheiro E passou por um pó nos móveis Quer dizer, tirou o pó Ah, enquanto isso Eu vou mostrar para vocês As novidades aqui, ó Teve coisa nova que a gente comprou Teve coisa que eu ganhei de aniversário E eu tenho que mostrar isso para vocês Porque, mano É muito útil, velho Primeira coisa É isso aqui, ó Maquininha de cortar cabelo Dessa marca aqui, ó Essa aqui é que os profissionais usam E essa aqui Ela é de bateria, mano E eu vou mostrar um negócio para vocês agora Que vai fazer a vida de vocês mudar Não é só uma maquininha de cortar o cabelo Você está vendo esses pentezinhos? Ela tem de todos os tamanhos, tá? Tem até um pentezão gigante Que você consegue cortar o cabelo igual eu Está vendo aqui em cima, ó? Eu passo o pentezão gigante em cima E fica assim, ó Não precisa ficar passando tesoura Nem nada É só passar esse pentezão gigante E já era, ó O bom é que fica tudo cortadinho Como se tivesse sido cortado por um profissional, entendeu? Porque fica retinho assim Todos retinho Vamos lá Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês Essa aqui é a máquina, tá? Funciona com bateria Mas é boa Vai na minha que é sucesso Ela vem com essa menorzinha também Que é barulhenta para caramba Mas ela é boa para fazer em volta da orelha Assim, tipo Você corta os cabelinhos de volta da orelha A gente não tem muita experiência com cortar cabelo Mas quando você tem equipamento certo Tudo fica muito mais fácil E essa aqui é a parte que eu quero mostrar para vocês Vocês estão vendo que esse pente é torto? Ele faz um degradê Nesse caso aqui, ó Ela passa aqui Então não fica um degrau Então a gente passa a máquina 2 aqui no canto Depois passa essa aqui do lado, ó Aí ele faz um degradê, ó Ele faz o redondinho certinho Como se você fosse um profissional Entendeu? É só não pode ramelar Você tem que saber mais ou menos até onde você vai Aí você passa a máquina 2 assim Faz uma linha certinho E depois passa ela em linha reta aqui, ó Então para você que quiser cortar o cabelo em casa Tem uma maquininha de verdade, mano Ajuda demais, velho E tem a outra coisa A Bruna queria comprar um negócio Só que ela é mão de vaca demais para gastar dinheiro Então o que ela fez? Ela me convenceu de que eu precisava também um negócio Para pelo menos eu pagar metade E como a dona Bruna me convenceu? Ela falou assim Esse espelho no peito é tão feio Você não queria se livrar desse espelho aí no peito De uma vez só? Para ficar mais gatão assim Igual o Capitão América? Eu falei Eu quero, eu quero Depois da máquina, lógico, né? Porque antes da máquina, né? Melhor não, né? Pelo nosso vácuo assim Coça, né? Esse aqui, né? Esse movimento o dia inteiro, não sei o que Eu falei Eu quero Eu quero, eu quero Então eu achei um negócio aqui Vem dar uma olhada Vem dar uma olhada de cá Aí eu fui lá Aí ela foi Me passou o anúncio do negócio Que é isso aqui Tinha duas, na verdade Uma muito cara Que era da Philips Que é a profissional Que é depilação a laser Para você fazer em casa, tá gente? É disso que eu estou falando E tem essa aqui Que era razoavelmente barata E a gente falou Vamos comprar para fazer um teste Posso dar a minha versão? Eu estava olhando essa maquininha Porque eu vi que estava na promoção E eu falei Poxa, isso é muito interessante Eu gostaria muito de ter E eu estava olhando ele Ai, mas dá para fazer em homem também? Dá para fazer no peito? Dá para fazer no suvar? Não Falei Dá, dá para fazer em tudo Não foi isso que aconteceu E o esquema é esse aqui, ó É uma maquininha Que você faz depilação a laser Pode ser que a gente vai se matar Com isso aqui? Pode ser Mas eu acho que não é a laser Ela tem uma lâmpada aqui E quando você usa isso aqui Ele meio que dá uma queimadinha, entendeu? Aí falam que tem que usar isso aqui Uma, duas vezes por semana, né Bruna? E depois de uns dois meses O pelo para de nascer Então eu vou fazer o seguinte Estou mostrando para vocês isso agora A gente pagou quanto nisso aqui? 59 libras? 59 ou 49? Era barato, tá? É dessa marca aqui, ó Sky Smooth A primeira maior Era uma gigante Tipo, que eu estou trazendo desconto Da Philips, né? Acho que essa vale mais a pena A da Philips é muito cara, assim É profissionalzona Já como a gente não precisa fazer isso Em milhões de pessoas Gente, eu não vou passar na perna Como a Bruna já queria que eu ficasse O peladão Eu vou passar no sovaco E nos três pelos no peito que eu tenho Eu não vou mostrar Porque eu tenho vergonha Mas, ó Cresce um pouco em volta dos mamilos Aí cresce um pouquinho aqui no meio E aqui embaixo, assim Um pouco na pança Então, literalmente Fira uma carinha aqui, ó Na minha barriga Aí eu fico depilando com gilete Porque fica uma porcaria De acordo com a Bruna Isso vai resolver meus problemas, certo? Espero que sim Espero que resolva os meus também Fica aí a dica pra vocês E com o passar do tempo A gente vai falando aí Se isso aqui funciona ou não E eu não sei se isso aqui Vai fazer parar de nascer pelo ou não Mas vamos que vamos, né? E a última coisa que eu queria mostrar pra vocês É isso aqui que a gente está fazendo A gente está fazendo uma hortinha aqui em casa Obviamente que isso não vai ficar nos vasos, tá? A Bruna está plantando salsinha Eu não sei porquê Porque salsinha é barata pra caramba Mas a gente está fazendo o quê também? Isso aqui são pés de maçã São macieiras Aqui também, se eu não me engano E aqui é de limão Tem limão siciliano E tem limão tai chi Eu acho que o limão tai chi Não vai crescer aqui Porque o limão tai chi É de lugar quente O limão siciliano Que é esse amarelão aqui, ó E esse é de lugar frio Que é gostoso também É meio diferente, mas é gostoso Então a gente vai crescer Esses pezinhos aqui no vaso Até eles ficarem grandes e fortes o suficiente Depois a gente vai plantar lá fora Desde que eu era moleque Eu gostava desse tipo de coisa Eu sei que é uma coisa meio estranha Pra um moleque gostar Mas eu sempre quis ter assim Tipo frutas em casa E coisa assim Que eu posso ir lá Simplesmente pegar Infelizmente, gente A minha palmeira ali Que eu estava esperançoso Que ela ia crescer em um ano Eu ia conseguir até colocar uma rede nela Morreu, gente Ela não aguentou esse frio Não aguentou a neve E estava mortinha, sequinha lá Provavelmente o que vai substituir ela Vai ser a macieira Porque macieira é uma árvore bem grandona E não vai dar pra colocar num canto, né? Senão algum dos vizinhos Vai acabar enchendo nosso saco Mas provavelmente eu vou colocar A macieira ali no meio E aqui nos cantos Eu vou colocar outras frutinhas Então o que der pra colocar Eu vou colocar Até agora a gente sabe Que o limão vai dar certo Mas mais pra frente A gente vai arranjando Outras árvores frutíferas E eu vou querer colocar No canto inteiro Daqui do nosso jardim E eu vou mostrar isso aqui Pra vocês Que é outra das dicas De coisas maravilhosas Que a partir do momento Que você conhecer Você não vai conseguir viver sem É isso aqui Eu não gostava, gente Porque isso aqui tem gosto De passe de dente Passa um tempo Você acostuma E esse chocolatinho Vira a melhor coisa do mundo E eu comi esse chocolatinho em barra Agora eu descobri Essas bolinhas É da Nestlé É chamado Aero Prefermente Que é de menta Pode comprar Que vocês não vão se arrepender É muito bom esse chocolate Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Então não esquece De deixar aquele joinha Inscrever-se no canal Se ainda não for inscrito E assinar o sininho De notificações Pra receber um alerta Sempre que lançar um vídeo novo Tchau, tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo